E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje quero chamar a atenção de vocês aqui sobre essas duas placas Você olhou assim né, parecem duas placas iguais de 150 watts, mesmo tamanho, tudo certinho, mesma disponibilidade de células Mas vamos virar aqui e você vai ver que tem uma pequena diferença E aí a atenção vai justamente para isso aqui, para dar umas dicas para vocês sobre a diferença dessas placas aqui Mexer com essa placa com uma mão só, pesa um pouquinho, mas vamos tentar aqui virar Essa aqui como vocês podem ver, uma placa da marca Ressum, 150 watts, eficiência 15.7 Aqui é o datasheet dela, tensão máxima VOC 22.3, VMP 17,91 volts Corrente aí de curto 8.92 amperes, máxima corrente aí de trabalho 8,38 Aqui a isolação, sistema máximo que ela suporta aí de isolação de voltagem 1000 volts E o fusível de proteção aí 15.5 quilos Classe A 15.5 quilos, eficiência classe A em metro e tudo mais Vamos ver essa outra aqui Dá um giro rapidinho Ela pesa aqui um pouquinho, com uma mão só, mas a gente consegue Vamos lá Muitos já me perguntaram Mesmo fabricante Ressum, a única diferença Essa é de 160 watts Vamos ver o que é que muda aqui Tensão VOC 23.6 volts A outra, como vocês lembraram 22.3 Um pouquinho, 1.3 volts de tensão a mais VMP 18.32 Corrente máxima aí de curto 9 amperes De trabalho 8.85 E as outras informações praticamente a mesma Eficiência 16.16 A outra era 15.7 Como eu já disse, como ela consegue colocar um pouco mais de potência No mesmo tamanho de placa Lógico, ela tem uma eficiência maior Mas o que eu queria trazer para vocês aqui Que já me perguntaram É a associação dessas placas aqui Se dá para utilizar Essa placa de 160 Com essa de 150 Em série, em paralelo Se teria algum dano Essa aqui já tem quase dois anos trabalhando 150 com 160 E até agora não houve nenhum dano Porque ela está bem dentro do que o fabricante Os fabricantes informam sobre tolerância Vejam que o ideal seria trabalhar com placas De diferentes potências Com a tensão De, no máximo A diferença aí de 5% Entre as tensões de pico dessas placas Para que não houvesse aí Esse dano Um retorno de corrente Uma tensão maior E a gente verifica aqui Que a tensão A máxima VOC Da mais potente De 160 Para a menor A de 150 De 1.3 volts Significando algo em torno De 6% Aí De diferença O que estaria bem próximo Do 5 máximo recomendado E você tem essa referência aí De pico Dificilmente ela vai estar trabalhando aí No seu 100% Conforme o fabricante E a margem é muito pouca Veja Ele recomenda até 5% E estaríamos trabalhando com 6% Na prática Na prática não Deu qualquer problema Qual era a compatibilidade maior Para ficar Dentro dos 5% A de 150 Com a de 155% Mas mesmo essa de 160% Deu para trabalhar Tranquilamente Com Essas placas Veja que a questão De corrente De retorno Como a gente já tem vídeo aí No canal principal Não é somente Quanto a essa tensão Mas sim também Quanto a associação De strings Não adianta você colocar 3 placas de 150 Em série Depois paralelar Com 3 de 160 Que estão em série Depois fica em paralelo E Que essa 3 de 160 Iria automaticamente Danificar As 3 de 150 Não Veja Se você estiver num cenário Onde as 3 de 150 Em série Estiver Exposta No sol pleno E essas 3 de 160 Estivesse num momento Com alguma delas Sombreada A tensão Nessa aqui Na string dessa Seria bem menor Então Você naturalmente Teria uma corrente Migrando aí Das placas De 150 Para de 160 Porque ela estava Com uma tensão menor Estava na sombra E aí Aquela aula sobre A corrente de retorno Os diodos de bloqueio Só para vocês verem Que não é só um fato Que a tensão De uma placa Ser maior do que a outra Mas depende da associação Das strings E da exposição Se elas estão recebendo Condições de insolação Igual Mas Desde que Elas estejam recebendo A mesma quantidade De insolação Elas estejam Dentro dessa margem Aí Dos 5% Dessa diferença de tensão Dá para trabalhar Tranquilamente Aqui um pouquinho mais 6% Mas mesmo assim Em quase 2 anos Não tem Qualquer dano Aqui Nessas placas A gente fez a vistoria Tiramos ela Lógico Foi limpada Lavada E Está tudo ok Não tem qualquer Ponto aí Mostrando dano Lógico Lógico Vamos lá.